Aleluia, glórias a Deus, aleluia, obrigado meu Senhor, mais uma vez por tudo, Pai. Hoje descobri, sem o Teu amor, eu morreria hoje mesmo. Por isso eu vim aqui, trazendo os meus pedaços, olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado, outra vez fui eu. Fiz-te o decado, o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor, dá de volta o que era meu. Me ajuda outra vez, Senhor, dá de volta o que era meu. Me ajuda, me ajuda, Deus. Deus, me dê mais uma chance, não me deixe só. Quero ser melhor que antes, Deus, hoje eu descobri. O que seria de mim, se um dia eu te perder? Hoje vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar, toca no teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance, não me deixe só. Quero ser melhor que antes, Senhor, quero ser melhor que antes. Quero ser melhor que antes, me ajuda, me ajuda, Deus. Quero ser melhor que antes, melhor que antes. Melhor que antes, melhor que antes. Melhor que antes, melhor que antes. Glória a Deus, aleluia, Senhor.